A tradicional procissão do Senhor do Bonfim contou com a presença de muitos fiéis, que percorreram as ruas da cidade e louvou a seu padroeiro. Saindo da frente da Catedral de Ocesana, logo após a celebração eucarística, a procissão seguiu com a multidão de devotos. Com orações e cantos animados, celebrando a data festiva, os fiéis marcaram mais uma vez esse momento já esperado pela cidade. A participação foi tão expressiva que era difícil acompanhar do início até o final da procissão, como você pode conferir nesse registro. Música 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 Os próprios fiéis fizeram o isolamento do andor, que estava muito bem ornado, com luzes e flores, que ia à frente abrindo os caminhos para a multidão dos fiéis. Música Ao final, o andor se dirigiu para a frente do palco, onde o bispo daria a bênção com a imagem do Senhor do Bonfim. Momento este que você confere no próximo vídeo aqui no nosso portal. Gabriel Moraes, para o Bonfim Digital. Música 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 Música